Rafael Duran, do programa Edelson Moura, na TV. Mas a força em seu olhar, me fez pensar que um anjo, dentro de uma mulher, pode vir me salvar. Teu sorriso, pergunta pro meu coração, ele quer te beijar. Te mando flores, se for preciso vou a Paris, e trago a torre, em feio se você me pedir. Faço serenata, junto a lua, as estrelas, componho uma música, com seus olhos, e o nome mais bonito. Meu amor, meu amor. Quando você chegou, invadiu em mim, uma força de uma paixão. Eu tentei fugir, pra não me apaixonar, mas a força em seu olhar, me fez pensar que um anjo, dentro de uma mulher, pode vir me salvar. Teu sorriso, pergunta pro meu coração, ele quer te beijar. Te mando flores, se for preciso vou a Paris. Me trago a Paris. Me trago a Paris. Me trago a Paris. Ei, Deus, se você me pedir. Faço serenata, junto a lua, as estrelas, componho uma música, com seus olhos, e o nome mais bonito. Me trago a Paris. Me trago a Paris. Me trago a Paris. Me trago a torre, em feio se você me pedir. Faço serenata, junto a lua, as estrelas, componho uma música. Vejo as estrelas, componho uma música nos seus olhos, e o nome mais bonito. Pelo amor Coisa boa Rafael Duran, menino Direto de Orocó, Pernambuco Podocó, Adelson